E olha só, gente, terça-feira da semana que vem, dia 19, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários vai confirmar se aquela empresa que venceu o leilão para o porto de Itajaí está mesmo apta para assumir a administração do terminal. O porto está há mais de nove meses sem linhas de navios com contêineres. Hoje, a nossa equipe conversou com o Fabiano Ramalho, que será o CEO da empresa que deve administrar o porto. A reportagem é da Juliana Senne. Vamos ver. No processo de seleção, sete empresas se inscreveram e concorreram ao edital para assumir as operações no porto de Itajaí pelo prazo de dois anos. Na modalidade tipo leilão, quem oferecesse mais ganhava. A empresa MMS Empreendimentos foi a vencedora. Mas apesar disso, a empresa não foi anunciada como a nova operadora portuária. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Antac, vai bater o martelo e fazer o anúncio só na próxima terça-feira, dia 19 de setembro. Depois de avaliar se a candidata vencedora está apta para assumir o contrato de arrendamento temporário. Foi um pouco surpresa, até porque não é uma empresa conhecida, não é uma operadora portuária, não é uma empresa ligada a nenhum grande armador, grande player do mercado. Por isso que nós ficamos bastante surpresos com os valores apresentados. Antes da assinatura do contrato, são analisadas todas as questões de viabilidade e documentação. E até terça-feira da próxima semana nós vamos saber se essa proposta ving ou não. Caso não vingue, chama-se a segunda colocada. A proposta da empresa vencedora do leilão é ousada. Movimentar pouco mais de 66 mil TUs, que é a unidade do contêiner de 20 pés por mês. Para se ter uma ideia, isso seria três vezes a mais do que era movimentado aqui no terminal itajaiense. A preocupação agora é se essa empresa vai conseguir cumprir com o que prometeu. A MMS vai passar pela avaliação da ANTAC e, caso seja aprovada, a expectativa que assuma o porto de Itajaí ainda neste ano. Durante os próximos dias, empresas que concorreram também vão poder recorrer dessa decisão, enquanto a agência avalia documentos e a viabilidade da ganhadora. E uma vez a sagrada vencedora, assim que o processo for concluído e o resultado for homologado, ela se vê na obrigação, como diz o edital, de constituir uma sociedade de propósito específico. Essa, sim, com objeto social dedicado à exploração portuária. E essa empresa nova, essa sociedade de propósito específico, ela, então, vai ter no seu quadro de pessoal toda uma equipe técnica competente e com habilitação para atuar na operação portuária. Este professor e advogado em direito portuário explica que o edital não restringia empresas que fossem de outras áreas. Isso fez com que algumas concorrentes, como a própria vencedora, que não são ligadas à logística de portos, pudessem fazer propostas. Eventualmente, se ela for mantida, ainda haverá a possibilidade da ANTAC fiscalizar, a Autoridade Portuária Pública Municipal também fiscalizar a execução desse contrato, que poderá, se não for mantido o que foi proposto, poderá ser recidido por descumprimento.